Bom, amanhã começa a Paralimpíada no Rio de Janeiro e muita gente se pergunta como chegar lá. Esse grande desafio passa por um direito de todo portador de deficiência, que é a acessibilidade. Hoje a gente vai conhecer o projeto Portas Abertas, que está sendo desenvolvido num CEL, que é o Centro Educacional Unificado da Prefeitura de São Paulo. Lá, crianças portadoras de deficiência têm aulas de educação física, graças a algumas adaptações simples que poderiam ser adotadas por qualquer escola. Esse projeto envolve 15 capitais e foi criado pelo Instituto Rodrigo Mendes, com o apoio do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Quem vai mostrar tudo para a gente é o repórter Thaís Itac. Ela está no CEL, quinta do sol, que fica na zona leste aqui de São Paulo. Thaís, boa tarde para você. Thaís, como é que funciona isso tudo na prática? Mostra para a gente, conta para a gente. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos. Olha, a gente está aqui, como você falou, no CEL, quinta do sol, que fica no extremo da zona leste de São Paulo. E aqui a gente conheceu um grupo de alunos que fazem parte da educação física do CEL e também da escola municipal. Esses dois grupos, eles se interligaram depois do Instituto Rodrigo Mendes ter feito o projeto aqui com eles, que é de inclusão dos alunos com deficiência, com aqueles que não têm. E quem vai explicar melhor é a professora Marcela Mota Sassi. Já está há cinco anos nessa escola e há dois anos ela participa do projeto e ela recebeu um treinamento desse Instituto para conseguir fazer essa inclusão das crianças com deficiência. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Marcela? Tudo bem. Como é que foi esse projeto? Como é que era feito antes? As crianças com deficiência não participavam da educação física, agora participam. Como é que foi? É, na verdade, elas sempre participaram. O projeto ajudou a gente, o curso, nos dando mais capacitação para trabalhar com essas crianças. Então, algumas coisas que a gente tinha muita dificuldade de trabalhar, a questão do curso nos ajudou nisso, né? Ampliou o nosso conhecimento com relação a algumas deficiências que a gente não tinha acesso, não sabia como trabalhar. Então, esses conceitos foram ampliados, a gente começou a trabalhar melhor porque foi um ano de curso que nós tínhamos toda quarta-feira aqui mesmo no CEL e o nosso projeto tinha essa dificuldade. Apesar de a gente estar no CEL, não havia essa comunicação entre a EMF e o CEL. E aí, a partir do curso é que a gente quis conversar com os técnicos do CEL, olha, vocês atendem crianças aí, a gente atende crianças aqui. Vamos fazer uma parceria, juntar essas duas experiências e vamos ampliar isso, né? Então, é isso que vocês vão estar vendo hoje, né? E agora aqui com a gente. Cris, tem uma pergunta, né, Cris? Eu tenho. Marcela, eu queria te fazer uma pergunta, a Cristiana, aqui do estúdio. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente na edição das quatro, mostrar esse projeto que é tão importante para que o Brasil inteiro conheça. Depois, eu queria que você me contasse como é que é a satisfação dos alunos quando eles conseguem participar de um projeto como esse. E você percebe uma melhora neles, uma melhora até motora em tudo mais? É, não é só isso, é a questão de tempo e reação, a resposta, a voz de comando, habilidade, agilidade, tudo isso eles melhoram. Mas o mais bacana e o que eu preciso falar para vocês é a questão da autoestima, né? A autoestima das crianças, a Karen é uma das crianças que vocês vão ver que ela não queria dançar comigo lá na EMEF. Aí eu cheguei aqui e contei para o Ney, que é do céu, ele falou assim, não, mas espera aí, a Karen dança comigo. Aí eu falei assim, como assim? Ela dança com você e não vai dançar comigo? Aí eu cheguei para ela e falei, Karen, como que é esse negócio? Como é que você dança lá com o Ney, que está lá no céu e não vai dançar comigo aqui? E a partir daí, ela se sentiu mais à vontade, talvez, para dançar, participa das nossas quadrilhas, das nossas festas aqui da escola, tanto no céu quanto na escola. Então você está gostando de dançar com a professora também? Estou, muito. Por quê? Porque é divertido. Você gosta de participar? Gosto. O que você mais gosta da educação física? É jogar queimada e rouba bandeira. E a Marineide, que está aqui ao lado dela, também tem 10 anos, a Karen com 10 anos. Você gosta do quê? Queimada e rouba bandeira. Por quê? É legal. É? E você gosta de fazer mais o quê na aula de educação física? Correr. Brincar com as crianças? Brincar com as crianças. É? E você é melhor na queimada? Joga a bola forte? É. E antes do projeto, vocês faziam educação física também? Sim. Mas como é que era? Normal. Melhorou agora? Melhorou. É? Obrigada, viu? Cris. Muito obrigada. Muito obrigada. aqui, ó, só pra gente mostrar. Fazendo aula. Desculpa, Cris, rapidinho. Esqueci de mostrar as crianças aqui já fazendo aula de educação física. E aí, as meninas, elas também participam dessa aula. Inclusive, agora a gente já vai virar elas, vocês, é que vocês aí de casa não vão poder ver, né? Mas é um circuito, são quatro estações e as crianças participam de todas essas estações. Aqui na nossa escola a gente atende 33 crianças com deficiência, né? 20 no fundo de 2 e 13 no fundo de 1. Então, a gente tem várias deficiências aqui e eles participam normalmente de todas as atividades, como vocês vão ver agora. Tá, ela vai levar as meninas agora pra participar da atividade. E a gente vê um pouquinho aqui como é que é esse projeto de inclusão, Cris, tão importante, né? Pra as crianças se desenvolverem. A Karen tá indo lá, do lado da amiguinha dela. É um projeto que já tá há dois anos nessa escola. E já foi feito em 15 estados brasileiros, né? O Instituto Rodrigo Mendes tem uma parceria com a Fundação de Futebol de Barcelona e a Unicef e promove esse projeto Portas Abertas desde 2013. E esse é o objetivo, incluir estudantes com deficiência nas aulas de educação física de toda a rede pública. E é importantíssimo os professores saberem, né, Cris, como é que faz com as dificuldades que eles têm pra conseguir fazer com que eles, né, interajam com as outras crianças também. É muito legal, acho que principalmente isso que você acabou de falar, essa interação das crianças que têm algum tipo de deficiência com as outras crianças. Todo mundo ali brincando junto, fazendo exercício junto. Sem dúvida nenhuma, deve dar uma autoestima muito diferente, muito maior pra essas crianças, né? Como disse a professora Marcela. Thaís, brigadíssima por mostrar mais esse projeto, mais um exemplo aí que toda escola deveria se influenciar, deveria copiar mesmo, porque é muito legal e muito importante pra essas crianças. E pras outras crianças também, né? Pra todo mundo. Só uma coisa, exatamente, você vê que tem uma outra aluna ali, né, empurrando a cadeira da Karen, né? Como é importante pras outras crianças saberem que existem deficiências e que elas precisam fazer parte do nosso cotidiano, né? Com aceitação, com solidariedade. É muito bacana mesmo esse projeto, que eles consigam fazer parte de todas as escolas públicas aqui, viu? Isso aí, obrigadíssima, agradece a Marcela aí pra gente, todas as crianças também que participaram dessa entrada com você. Bom trabalho pra você aí, Thaís.